Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a termodinâmica. Muito bem, vamos aqui resumir, nós temos o volume crítico e o volume do ponto associado ao ponto crítico, bem como a pressão associada ao ponto crítico, vamos organizar esses valores, esses resultados, vamos escrever, volume associado ao ponto crítico é aproximadamente 3B maiúsculo, a pressão associada ao ponto crítico é aproximadamente A maiúsculo dividido por 27B elevando a 2A e B são constantes, essas constantes dependem necessariamente do tipo de molécula ou dos tipos, diversos tipos de moléculas que, as quais compõem o determinado gás do tipo real, pois essas constantes dependem do volume efetivo da molécula e isso dependerá da estrutura, da composição da molécula necessariamente. Pois bem, então, aqui nós sabemos, vamos organizar, esses dois resultados podem ser analisados para duas situações, para uma situação com vários mols, então, A é igual a A minúsculo dividido, vamos verificar aqui nas notas de aula qual é a estrutura do A, aqui, A minúsculo multiplicado por N elevado a expoente 2, onde esse A depende da estrutura da molécula, e aqui N é o número total de partículas, do mesmo modo, B é igual a 4 vezes o número de partículas multiplicado pelo volume efetivo da molécula, pois bem, aqui nós temos, e o outro caso, é quando o número de mols é igual a 1, ou seja, temos 1 mol, e nesse caso, A é igual a A, número de Avogadro elevado a expoente 2, o número de partículas que é equivalente ao mol é o número de Avogadro, porquanto nós já sabemos e consideramos esse resultado tanto obtido no âmbito da T, especialmente obtido no âmbito da, no momento, por ocasião da construção da teoria cinética dos gases, esse resultado foi e é usufruído tanto pelos laboratórios de química, de engenharia química, entre outros, como nas análises estritamente de âmbito físico, no âmbito, sob o contexto da teoria cinética dos gases. Então, 1 mol é equivalente a 610 elevado a 23 partículas, ou contém 610 elevado a 23 partículas, e isso é igual ao número de Avogadro. Aqui está, então, a constante assumida por A, apresenta essa estrutura, e por B, 4 vezes o número de Avogadro multiplicado pelo volume efetivo da molécula. Pois bem, então, dando prosseguimento, Podemos escrever, dessa forma, o volume crítico como aproximadamente 12, número de partículas, volume efetivo da molécula, 3 vezes 4 é igual a 12, e a pressão associada ao ponto crítico, aproximadamente a minúsculo N elevado a expoente 2, dividido por 27B elevado a 2, ou seja, 27B elevado a 2, então temos 4, número de partículas, volume efetivo da molécula, elevado a 2, e isso é aproximadamente A, número de partículas elevado a 2, esse A minúsculo é uma constante que dependerá do tipo de molécula, ou dos vários tipos de moléculas que compõem o referido gás do tipo real, e aqui nós temos 27, 4 elevado a 2 é 16, N elevado a 2, e o volume efetivo da molécula também elevado a expoente 2. N elevado a 2, N elevado a 2 já dividido, então a pressão de ponto crítico é aproximadamente esse A, essa constante A que dependerá do tipo de molécula, ou dos tipos de molécula, 27 vezes 16, quanto que vale 27 multiplicado por 16, então, me parece 432, e então multiplicado pelo volume efetivo da molécula, elevado a expoente 2, podemos escrever o ponto crítico dessa forma, certo, então agora, vamos escrever novamente, muito bem, o ponto crítico não depende do número de partículas, isso significa que para 1 mol, aqui é para vários mols, então para 1 mol, como que nós poderíamos escrever essa expressão? vamos analisar, muito bem, vamos finalizar a aula nesse ponto, e retomaremos oportunamente, muito obrigado a todos. e aí, muito obrigado a todos, e aí, e aí, Obrigado.